Hoje, só que os olhos me veem, debaixo de todas as asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só que a graça me basta, em qual a presença é o meu prazer, só que a graça me basta, em qual a presença é o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido ou em mim, a minha glória é fazer contigo e só a ti. Eu não preciso ser conhecido ou em qual a presença é o meu prazer, só que a graça é o meu prazer. Amém. 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 O meu irmão está a minha filha na frente. Vamos saber que está a filha, né? É xixi. Desculpa, tá? O meu xixi não sabia. Você está a filha? É parecido. É parecido. Acho que é um dança. Dá. O meu irmão está a minha filha. Levanta mais a mão. O meu irmão está a minha filha. A presença é o meu. Eu faço tudo não, olha. Que? A filha aqui, eu faço toda a gravação. Não, 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 não. 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 Não, não, não.